Bom dia, bom dia as internautas, tô rodando o trecho todinho, já são 9 horas e 15 minutos, é domingo 31 do 12 de 2023, mês acabando né, amanhã já vai ser janeiro, a virada do ano é hoje, ó que vista bonita gente, o panorâmico aí, já rodeei pro Mata Pasto, Sítio Urubu, já tô aqui no Sítio Jibóia, aqui é uma vista bonita ó, beleza gente? TVWS, mostrando aí tudo pra você ó, aí pra baixo, fui, até os próximos vídeos, vem um caminhão ali embaixo, é um pipa, não sei o que é, dá ruim pra passar aqui viu, então gente, só um pouquinho de vídeo pra vocês aí ó, ficando por aqui, e até os próximos vídeos, bye bye, fui, até mais.